Se você já leu o livro de Bret Easton Ellis ou assistiu a adaptação para o cinema lançada no ano 2000 e que tem Christian Bale como ator principal, já deve ter entendido um pouco a referência do título desse programa. De toda forma, essa edição do documento queixo vai tentar explicar porque psicopata americano era o apelido do saudoso Stefan Bonner, mas as características e os paralelos acabam sendo ainda mais verdadeiros com Sean Strickland. Sean Strickland nasceu em fevereiro de 1991 na cidade de Corona, na Califórnia, a cerca de 80 quilômetros de Los Angeles. Criado em uma família de classe média, Strickland teve uma infância conturbada e, segundo ele próprio, faltaram-lhe boas influências enquanto crescia, principalmente por parte do seu pai. São muitas histórias perturbadoras mesmo, então eu tive realmente que filtrar algumas coisas. O problema da família no Departamento das Finanças não era necessariamente a renda, que até era suficiente para cobrir os gastos. A grande questão é que, depois de descontar as despesas com bebidas, drogas e armas de fogo, na maioria das vezes, faltava grana até mesmo para o básico, como comida ou papel higiênico. Strickland foi expulso de todas as escolas que estudou e sequer completou o ensino médio. Em entrevista ao podcast de Joe Rogan, Strickland contou que, por diversas vezes, presenciou seu pai enforcando a sua mãe, batendo nela e a ameaçando. A violência física e psicológica não ficou restrita à matriarca e também se estendeu aos filhos. Sean, então, segundo ele próprio, desenvolveu transtorno de personalidade antissocial, comumente referido como sociopatia, o desprezo pelas normas sociais, a indiferença ou desrespeito pelos direitos e pelo sentimento dos outros, em última instância, incapacitando o indivíduo de se adequar socialmente. Em um dos episódios mais extremos, Strickland revela que, aos 17 anos, chegou em casa e encontrou seu pai muito alterado, com a arma do seu irmão nas mãos e falando em tirar a própria vida. Diante da cena, ele mesmo relata que sua reação inicial foi incentivá-lo. Seu pai, na verdade, não morreu naquela situação, mas anos depois, vítima de um câncer. Strickland contou no Twitter qual foi a última interação que teve com ele, já no seu leito de morte. Sean, eu sei que não fui o melhor pai do mundo pra você, mas pelo menos eu não te molestei. Essa conversa foi 100% real entre eu e meu pai. Em casos como esse, muitas vezes, os jovens acabam encontrando figuras paternas, maternas ou apenas referências em pessoas próximas, como tios, tias, primos, amigos ou avós. O Sean encontrou referência no seu avô, mas pra aumentar a tragédia ainda mais, essa referência era tudo menos positiva. Isso nas palavras do próprio Sean Strickland ao The MMA Hour. Meu avô era um merda. Quando você é uma criança, você não vê essas coisas. Você meio que idolatra ele. Meu avô era um cara de dois metros de altura, sabe? Ele enchia minha cabeça com toda essa doideira. Eu estava, sei lá, na sétima série e ele vomitava todo esse discurso supremacista ariano. Você não entende isso muito bem, você não sabe o que quer dizer, mas ouve e essa é uma pessoa que você admira. Ele é seu herói, uma figura importante pra você, principalmente na ausência do meu pai. E essa identidade me consumiu. Eu desenhava símbolos no braço e tudo mais, saía pela escola sim. Strickland chegou ao fundo do poço, a ponto de revelar que assistiu ao filme A Outra História Americana e ao invés da mensagem claramente antissupremacista da história, a sua visão foi de inspiração com o passado do personagem de Edward Norton. E já que eu acabei de falar de filme, e aliás eu recomendo que você assista aos dois, chegou a hora de finalmente falar de Psicopata Americano, a referência que eu usei no título dessa edição do Documento Queixo. De forma bastante resumida, o filme, que no meu caso também foi o primeiro e único contato que eu tive com essa obra, conta a história de Patrick Bateman, um banqueiro de Wall Street que leva uma vida secreta como serial killer. Egocêntrico, consumista e levando uma vida de excessos, Bateman alterna entre essas duas facetas, até que elas eventualmente começam a se misturar e ele sai completamente do controle, partindo em uma onda de crimes e violência. Existe muito debate sobre o significado dessa obra e se Bateman cometeu ou não tais crimes, e se tudo não teria passado de fruto da sua imaginação. Essa questão, no entanto, não é tão relevante, e o próprio autor do livro, e a diretora do filme também, já falaram em diversas entrevistas que o objetivo é mesmo ambiguidade. Essa não é a história, se Bateman cometeu ou não os crimes, mas um retrato da geração Yuppie, um termo cunhado nos Estados Unidos, para descrever os jovens profissionais urbanos, geralmente filhos da classe média e classe média alta, destacando a psicopatia e a sociopatia do personagem, seu deslocamento tanto da realidade quanto emocionalmente dos outros. E essa relação que eu estabeleço aqui é justamente essa, como Sean Strickland transitou, navegou pelos mais diversos pontos desse espectro, desde em momentos literalmente agindo como um sociopata e abraçando a ideologia supremacista, até os momentos em que essas vozes na sua cabeça parecem ter ficado lá, dentro da sua cabeça. Várias vezes em que o passageiro sombrio esteve ali, muitas vezes até quis escapar por meio de declarações públicas ou mensagens divulgadas nas redes, mas que acabaram não se convertendo em prática. Falando em prática, a prática esportiva, nesse caso especificamente das artes marciais mistas, com as quais ele passou a ter contato em sua adolescência, por volta dos 15 e 16 anos, foi, segundo o próprio Strickland, fundamental no seu processo de desradicalização. Essa não é uma história de redenção. Na verdade, o caos, o conflito interno, permaneceram junto a Sean durante toda a sua carreira no MMA, os piores aos melhores momentos. Ele já admitiu publicamente que tem uma curiosidade mórbida sobre como seria matar uma pessoa, e chegou a dizer que queria fazer isso dentro do octógono, deixando todo mundo muito intrigado se isso era figura de linguagem ou não. Ao mesmo tempo, outra constante é verbalizar que tem esses instintos domados. Esse autoconhecimento, digamos assim, é inclusive um tema recorrente nas falas do próprio Strickland. Normalmente, as lições das histórias ficam subentendidas. São fruto de conclusões lógicas diante dos fatos e das narrativas. Mas no caso da história de Sean Strickland, e diferente do final aberto de Psicopata Americano, por exemplo, eu acredito que é importante que ela seja discutida na superfície aqui. Porque, pelo menos pra mim, o tema central da história é a moderação e a temperança, ou a falta de. Até mesmo, na análise, no inevitável juízo de valor, é tentador demais olhar o que é moralmente deplorável no sentido universal e ignorar as particularidades, as condições individuais. Ao mesmo tempo, há também o impulso de confundir honestidade, ou falar honestamente, com dizer a verdade. Como se o sujeito que diz o que pensa, ou age sem filtros, tivesse garantido a virtude, quando o que lhe é garantido, nesse caso, é autenticidade. E esse foi um olhar, até certo ponto, filosófico, para a história densa e bastante sombria de Sean Strickland. Nessa edição do Documento Queixo, eu estou aqui em Beaujois, que é uma região de Nantes, na França, onde o Brave vai realizar a sua edição de número 74. Beaujois, inclusive, é onde fica o estádio da cidade de Nantes. Esse estádio recebeu dois jogos do Brasil na Copa do Mundo de 1998. Na fase de grupos, teve uma vitória por 3 a 0 contra o Marrocos, que foi aqui. E nas quartas de final, uma partida sensacional, virada para cima da Dinamarca, de Peter Schmeichel e dos irmãos Laudrup. 3 a 2, com direito a dois golaços de Rivaldo. O Bojois, o estádio de Bojois, que é o estádio do Nantes, também vai receber jogos da Copa do Mundo de Rugby. Eu sempre peço para você, que se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixe de dar o like, ajuda demais a esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Deixe também o seu comentário, diga qual história você quer acompanhar numa edição futura do Documento Queixo, pois esse engajamento, essa interação, compartilhar com os amigos, mandar sinal de fumaça, escrever no Jornal da Cidade, qualquer coisa que fizer, ajuda o quadro a se manter ativo a cada 15 dias aqui no sexto round. Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todas as edições desse quadro que já foram produzidas até hoje, beleza? Valeu, um abraço e até mais!